Oi galerinha do mundo do Steel Frame, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Helena e hoje eu tô toda fofinha aqui porque eu quero falar com vocês, né, sobre um assunto muito bacana que me mandaram. Helena, o que que eu consigo fazer com o Dreal, além de areia de forro, né, que todo mundo fala aí, fechamento da estrutura de Steel Frame? Cara, eu posso falar? É muita, é muita, é muita coisa. E eu tô fofinha assim, você sabe por quê? Porque, vamos lá, vocês vão entender daqui a pouco. Eu consigo fazer armário, é sério, armário de roupa, closet de roupa, eu adoro, eu tenho armário de drywall, gente, é muito bom, sabe por quê? Porque você tem prateleiras e dá pra você escalar se você quiser, você não precisa ficar aquele banquinho, sabe? Então aquela parte alta do armário que a gente bota as malas, você pode escalar, tá? Subir ele, que ele não quebra, não acontece nada, e pegar essa mala sem nenhum problema. É muito legal. Então é um armário super resistente, que você pode pintar, você pode revestir com fórmica, se você quiser, você pode colar fórmica no drywall, não tem nenhum problema, e que vai ficar muito, muito bonito. Você pode prender porta de correio depois, você pode fazer o que você quiser. Depois, estante. Gente, a quantidade de estante que eu já vi, diferente. Em cozinha, em sala, em quarto, em escritório, que o pessoal faz mais de drywall, né, pra botar livro, pra botar equipamento, pra guardar cacareco mesmo, é muito, muito, muito grande. E você pode fazer ela que, tipo assim, ó, travessa de um lado, né, vê de um lado de outro. É estante mesmo, estante que tem acesso dos dois lados. É diferente do armário que é grudado na parede. E aí tem vários formatos em que eles fazem reto, faz reto, faz zigue-zague, muito, 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 muito legal. Eu vivo no Pinterest procurando, tipo assim, coisas diferentes de drywall, e lá tem muitos lugares, inclusive são as fotos que eu tô mostrando aqui pra vocês, tá? Não são minhas todas, porque eu não sou tão criativa assim, nem nunca fiz tanta coisa assim. Mas, eu acho muito legal e eu guardo, assim, porque eu acho bom a gente ter como referência, né? Uma outra coisa, bancada. Cara, bancada de recepção, de escritório, de hotel, é... bancada de... do seu escritório mesmo, não precisa ser de recepção, né? Porque a recepção é aquela mais alta, que esconde a pessoa, né? E tem uma sentadinha com uma mais baixinha atrás. Você pode fazer várias bancadas. E mais uma vez, você pinta e reveste do que você quiser essa bancada. E fica super resistente, sabe? Dura a vida toda. Eu já fiz muito, vale muito a pena. Inclusive, muito legal. Fiz pra uma amiga minha pra ela botar na expedição, que ela organiza as coisas dela. Então, ela precisava de uma bancada alta, com prateleiras embaixo, e que fosse resistente pro pessoal da expedição dela trabalhar empacotando as coisas. Ficou muito, muito bacana, ela se amarrou. Outra coisa, por isso que eu tô bonitinho, penteadeira. Pra você que é homem, que eu sei que a maioria das pessoas que me assistem é homem. É, eu sou menininha, mas os homens me assistem. É, você sabe o que é penteadeira? Então, sabe aquele localzinho especial que a mulher usa pra se maquiar? Precisa ter luz de cima, das laterais, de baixo, precisa ter luz de todos os lados, na frente de um espelho, e as laterais precisam ser fechadas pra aquela luz focar em você, você conseguir maquiar direitinho. E aí, esse espaço também que tem que ter os buraquinhos pra gente guardar maquiagem, perfume, escova de cabelo, etc. Isso é uma penteadeira. É o ponto especial da sua esposa, da sua filha, da sua mãe, da sua tia, da sua amiga, da mulher que tiver, se você falar pra ela, olha, vamos fazer uma penteadeira, ela vai morrer do coração e ela vai amar você, de verdade. Cabeceira de cama, eu juro pra você que essa eu não sabia, nem nunca tinha visto. Eu comecei a ver, depois que eu vim as fotos. Cara, e tem lindas que eles botam iluminação direta, tem umas que eles colam placa de gesso 3D e fica muito, muito legal a cabeceira da cama feita com drywall. Acho que especialmente por causa da iluminação que você pode fazer, entendeu? Indireta na cama. E eu já vi cabeceira que continua na parede, vai até o teto, várias coisas muito, muito, muito legais. Então, mais uma coisa que a gente pode fazer que não é parede e teto. Por último, o nosso famoso nicho. As pessoas adoram drywall, acho que mais por causa dos nichos do que qualquer outra coisa. Nicho, fala nicho e a pessoa pensa, opa, drywall. Nicho, drywall. Então, o nosso famoso nicho que é o quê? É um buraquinho na parede que a gente bota o que a gente quiser. Esse nicho pode ter iluminação ou não, né? Eu, toda vez que falo de nicho, eu lembro de banheiro, porque não tem nada melhor do que um nicho no banheiro pra gente apoiar shampoo, sabonete, etc. Então, vocês viram quantas coisas diferentes a gente consegue fazer com drywall? Sem ser parede forro? É muita, muita coisa, né? Então, eu acho que você tem que usar essa criatividade, criar várias coisas. Aproveita essas fotos que eu tô mostrando como inspiração e busca lá você também. Dá uma opinião, fala pra mim o que você sabe que dá pra fazer de drywall e que eu não falei aqui. E manda uma foto, porque eu adoro ver foto, gente. Eu adoro ver foto. Então, se você curtiu esse vídeo, deixa seu like aqui embaixo. Se você não tá inscrito, se inscreve ainda, deixe comentários, deixe mais sugestões de vídeos pra mim, que eu adoro sugestões, tá? Pode perguntar que eu respondo. Beijinhos para todos. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.